Oi gente, cá estou eu com mais um vlog pra este canal, já clica em gostei no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, gente, estamos aqui ó, já no carro, saindo pra Mariluz e aí a gente vai passar também em Piabiru, mas só depois, e aí vocês vão entendendo depois tudo que vai acontecer aqui, bora! Dá oi, Lívia! Dá oi, Mari! Dá oi, Tuzinho! Ele tá usando os brinquedinhos do brechó, gente, tá brincando, nossa, deu muito certo, aqueles que eu paguei um real, sabe? Eu tô forte, hein, porque eu tô batendo a porta com... quebrou aqui o ar Tá errado, fi, é no pescoço Mano, coloca o saltinho, já sabe Música 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 Chegamos, bem-vindo a Mariluz, tem polícia ali ó, vai acontecer alguma coisa? Música 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 Por isso que ele gosta do Jeff, que o Jeff fica fazendo essas brincadeiras bestas Não, tá um bom esse mercado aqui, eu quase fui embora Mas esse iogurte aqui, amor, é mais gostoso, é frio mesmo Mas lá é três e poucos, meu Deu um fulgur, meu Não, lá também é mais barato, porque tem bastante farmácia E tudo quanto era criação Você trouxe bolacha também? Não, a bolacha tava aí, eu tô de casa Mais tarde Gente, parada obrigatória quando vem pra Mariluz comer pastel, né? O grupo de emagrecimento só volta na terça-feira, então Agora é a hora Aí, ó Vem comer o pastel com o marido, ele tá o quê? Assistindo o jogo Ele tá chorando, amor? Tem que voltar e ir embora Mas pior que eu também tô assistindo, gente Aqui é pau a pau A gente encontra a televisão e vai assistir o jogo Ó, o Ita já arrumou um escândalo ali Tá lá fazendo um escândalo com a minha sogra Ele não vai com ninguém O Ita é antissocial A gente já vai voltar Mas eu passei na padaria e comprei Uma tortinha pras crianças O que aconteceu, dona Mariana? Nada, não E eu tava procurando Chorando E eu tava caçando Ela ajudou você, meu feio Ela ajudou você Como que a minha sogra foi pra calar a boca do moleque? Vem aqui, amor Olha isso O que que você tá fazendo? Foi comprado, né? Foi comprado Foi comprado Mostra a outra mão, mamãe Cadê a outra mão? Eu vou lá mesmo Moleque chorando E eu fui Mostra a outra mão Cadê a outra mão dele? Mostra a outra mão Olha ali, gente Que que minha sogra fez Achou um pirulito Tacou na boca do moleque É? Passou na boca Deixa eu pegar na boca desse moleque Quando eu dava os braços Eu fazia isso, ó Ele se esconde Ele se esconde Um dia, olha lá Deu o pirulito aí Pulei na boca dele Eu não quis Eu peguei o pirulito Pulei lá e saí Aí ele foi lá e pegou Eu fui lá na ponta do pé Laguei lá Que que é? Amor, acho que tá com muita roupa Tirar essa roupa dele Vem pra mim Vamos partir Vem aqui Olha o que o papai trouxe Portinha de morango pra vocês Mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Vai lá Olha lá O papai vai cortar A torta Você acha que Se é gostoso Dá um morango pro Itamar Lava o morango Não faz Dá Isso Onde você estava Mariana Gostou do vídeo? Tá gostoso? Onde você estava? Mamãe estava Ah, eu postei um vídeo, gente Junto com o Jefferson Ó E eu tenho provas nesse vídeo Que o senhor Jefferson É pai de 22 Vou postar depois Pra vocês verem O que ele fala Ele canta uma oleia Babababababababaleia Bababababababaleia emphasize O arrependimento O arrependimento Seu coração tocou Olhando para Deus O peixe vomitou Babababababeia Bababeia Bárbara abriu a zero Piscou Tô aqui na praça da igreja Com as crianças Mária ali Olívia E o menino Ita 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 Gente, eu tô com sono Dor na perna, cansaço Nossa, eu só vou saber Descer minha carne, eu tava lá na casa da minha sogra Deitada, mas como tem que fazer Alguma coisa com as crianças também A gente tem que fazer alguns sacrifícios Não só pelos filhos, mas também pro marido Se é que me entende Né, meu filho A gente já vai pra casa amanhã Amanhã cedo o Jefferson volta e eu também Cada um volta no lugar E aí Cedinho a gente já vai Fazer tudo que precisa ser feito Se Deus quiser Mais tarde Boa noite, gente Tô aqui no banheiro porque As crianças, o Jefferson tava colocando as minhas pra dormir E o Ita já dormiu E aí eu não quero fazer barulho lá E aí uma amiga minha me chamou pra sair Pra conversar e tal Eu, o Jefferson E o esposo dela e tal Aí eu falei pro Jefferson Bora, né Bora Aí eu acabei de tomar banho E a gente vai Então eu até troquei Nós vamos, na verdade Até troquei de roupa aqui Vou só pedir pro Jefferson Amarrar essa cordinha aqui Esse vestido aqui, gente Também é da Lady Valorosa Que é a minha loja favorita, tá Eles trabalham com moda cristã Moda feminina Vestidos magníficos E eu conheci a pessoa que desenha esses vestidos Então Delma Beijo, minha linda Mas uma coisa interessante que eu ia falar pra vocês aqui desse banheiro É que Eu acho que é o único lugar que eu conheço que tem o chuveiro desse jeito Ó só O negócio do chuveiro Geralmente é aqui na parede, né Tchu, 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 tchu Mas não Esse daqui, ó É aqui Em cima No Regula ali E a água, gente Tava uma delícia A água Nossa Tava até melhor que a água lá de casa A água de Mariluza é mais gostosa também Até pra beber E agora, gente É só colocar a minha bota novamente Né E puxar O banheiro Que eu acabei de sujar Pra poder Ter o meu vale night com o marido Porque eu vou deixar as crianças dormindo em casa Então Não vai dar trabalho pra dona Ivanilda Cinco horas terminam Vou botar só Mãe Se eu não vou montar Mãe Like we're gonna drown I know I'm not easy I try to give out your mind And there are days I hate you But baby you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose E a metade é a igreja Na frente E a menina tá de esquina Da dor de bolsa E o pau tá chorando E a menina tá na noite Gente, sucesso Minha sogra ficou com as crianças Hora me maquiaje Glitter, muito glitter E agora a gente tá indo E aí, tem alguma coisa no carro? Não A gente vai subir lá no calçadão Que a nossa amiga tá lá Já aqui Cheguei aqui, gente Tô conversando Duas horas Já que tá aqui Aí, ó Pra fazer um ventário Lá, Tassi Dá um, Tassi A gente pediu a pizza Aí já que pediu o Fantas E eu já pedi o suco Porque nós somos fitness Aí chegou aqui, hein Olha que linda Essa aqui é qual? Será? Meia-noite naquele dia Gente, vai dar 11h30 Tá vendo? A gente chegou cedo Tá aqui os jovens Chegando aqui A minha sogra lá, ó Bom, ela não mandou mensagem nenhuma Então, tudo beleza Foi uma noite maravilhosa No dia seguinte Jesus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a mãe aqui se levanta Bom dia, meu povo Marido Nossa, deve estar abafado o som aqui Porque o som dentro do carro fica ruim Isso fica ruim O que eu faço? Vou falar aqui rapidinho Estamos aqui Meu esposo tá votando E daqui a gente vai pro meu local de votação Que não é o mesmo que o meu esposo Já estamos também Pra pegar a estrada pra casa Cadê o maior gostoso do Brasil? Cadê o maior gostoso do Brasil? Let's take it slow Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it Já estou em casa, gente Aguardando a apuração das eleições Descansei um pouco à tarde Porque quando eu viajo de carro Eu fico muito cansada Não gravei tanto lá em Mariluz Gravei assim Vivi, né? Porque às vezes a gente Fica gravando e não dá tempo de viver Mas aquilo que deu pra gravar Eu gravei Eu já mencionei pra vocês Eu gostaria muito Que em respeito a mim A minha família Que eu falo Minha família Meu esposo e tal Não ficassem jogando comentários Dizendo respeito Da minha família de origem Eu e Jefferson A gente sentou Acordou Que a gente não quer Que grave mais as meninas Porque já passei muitos problemas Sobre isso, sabe? Muita coisa gravada Sem autorização Ou que foi postada E, enfim Fora de contexto Ou que simplesmente, né? Meu esposo foi Em algum momento Assim Estava sendo desrespeitado Então é uma coisa Que a gente definiu Que não vai ter mais, né? Esse tipo de gravação Outra coisa que eu conversei Com meu esposo É que, assim Quando você vai na casa de uma pessoa Você tem que respeitar a pessoa, né? Então, se, por exemplo Eu tenho Uma posição política Ou de fé É princípio E E aí Eu vou na casa de uma pessoa Que é diferente de mim Eu tenho que respeitar Essa pessoa E calar minha boquinha, né? Ficar quietinha Pra Porque eu tô lá na casa da pessoa A casa da pessoa Tem que ser respeitada Eu fui criada E tenho esse princípio Então Eu Hoje em dia Eu evito frequentar A casa de pessoas Que Não tem A mesma fé Que eu Não tem os mesmos princípios Que os meus, sabe? Então Eu olho Os frutos Eu olho O tipo de princípio Que a pessoa tem E eu nem me dou o trabalho De me assentar Pra comer a mesa Com essas pessoas Porque esse é um princípio Bíblico, tá? Eu vou deixar o texto Bíblico aqui Que fala sobre isso Que você não tem Que se assentar Pra comer Com pessoas Que não compartilham Os mesmos princípios Que você Sabe por quê? Porque Ou você vai acabar Se contaminando Ou você vai acabar Brigando Porque uma vez Que a pessoa Falar alguma abobrinha Que você não acredita Que não é a sua fé Ou você vai Ficar chateado Né? Vai acabar Ficando quieto Que ele cala Consente Ou você vai Acabar refutando E desrespeitando A pessoa Então hoje Eu não frequento Mais casas De pessoas Que não tem Princípios Parecidos Com aqueles Que eu acredito Sabe? Enfim A gente tem que ficar Seletivo A gente tem que Ficar seletivo Tubarão Anda com tubarão Sardinha Anda com sardinha Levem Isso pra vida É assim A gente Falar pra vocês Que essa ida Pra Mário Luz Vamos dizer Que foi um pouco Decepcionante Porque o período Né? Eu acho que Eu não Aquele famoso Não sei se eu deveria Ter ido Não sei É porque assim Essa época de eleição Fica bem Os ânimos Ficam bem aflorados Então quando você tem Uma família Que é totalmente Diferente de você Né? Tipo Princípios Valores Eu assim Até às vezes Eu questiono Eu vim de uma família Que eu Que é totalmente Diferente Dos princípios Que eu vivo hoje Princípio de família Casamento Religião Princípio Fé Então Tanto meu pai Como minha mãe Eles tem um tipo De princípio Totalmente diferente Do meu E esses princípios Eles chegam na eleição Sabe? Eles ficam bem aflorados Então pra não rolar Ter um desrespeito Não quero Sabe? Ter esse desrespeito Então eu até Evitei Ficar muito lá Sabe? Acaba que Alguns comentários Chateiam Né? Eu não quero ficar brigando Por causa de política Né? Até porque Independente do resultado Deus ele é soberano Ele sabe todas as coisas Nossa pátria Fala que os cristãos Não é aqui Então a gente continua Confiando em Deus Porém É muito importante A gente se posicionar Né gente Então Foi muito importante A gente Eu e meu esposo Ter ido votar E tal Mas se tiver Segundo turno Provavelmente eu não vá Pra Mariluz A gente só vai Pra Pia Biru A gente quis Pala Sabe Lá pra Mais pra ver a família Sabe? Vai mudar aqui de rinite Ai É bem decepcionante Nossa É bem decepcionante Eu vou terminar esse vídeo Senão eu vou parar de espirrar Ai Clica no gostei Se inscreve aqui embaixo Comenta E Me segue lá no Instagram Fiquem com Deus Beijão Tchau 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 Tchau